Me diga, o que acontecerá com Shurima? Eu estudo a história, mas devemos escrevê-la. Enfim, nos reencontramos, Sábio Nasus. Sim, e o tempo me ensinou ainda mais. Shurima, seu imperador retornou. Ofereço meus serviços, ó imortal. Shurima não se curvará ao tirano. Não, ela se erguerá com o imperador. Desafie um imperador e enfrente um império. Tanto poder, mas você faz mau uso dele. Nos conhecemos na infância e agora somos deuses. Desde criança você tinha a ambição de um deus. Vai me enfrentar? Você parecia tão sábio. Sábio o bastante para deter suas ambições. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.